É rapaziada, hoje a gente tá aqui no vídeo de hoje daquele jeito pra tá falando sobre todos os novos códigos, né mano? E bom, se tu curte vídeo assim, já deixa o like que é naquele speak, né mano? Mas enfim, no geral, esse é o vídeo de hoje, tá? Só lembrando minhas redes sociais, meu grupinho no Roblox e tudo mais, essas coisas assim. Tá tudo na descrição, meu querido, então passa aí que vai me ajudar demais, vai me dar aquela força. Enfim, agora bora pros códigos. Ai, ai mano, como é bom ter finalmente essa merda aqui despertada, cara, depois de séculos, mano. Mas enfim, bom, seguinte rapaziada, finalmente aqui com isso aqui despertado. E cara, eu posso ser sincero com vocês que foi graças ao OneFootball. Imagina, o cara lançou um anúncio assim do nada, tá ligado? Mas enfim, real que foi graças aqui aos códigos. Por que foi graças aos códigos? Por que, mano, graças aos códigos eu acabei upando muito rápido, velho. Eu upando muito rápido, eu acabei pegando level muito mais, peguei maestria com ela. Então eu peguei, mano, foi tudo muito rápido, tá ligado? Então por isso que eu vou estar recomendando aqui pra todos vocês estarem usando todos esses códigos aqui, mano. Eu vou estar só solando esse NPC aqui. Calma aí que é bem rápido. Que não é um NPC que... Nossa, meu Deus do céu, né? Mas enfim, bom, eu recomendo que vocês usem todos esses códigos principalmente pra quem não tá level máximo. Tem muita gente que por causa do update e tudo mais... Obviamente, teve gente que trai hardot no jogo e acabou já pegando level máximo. Mas tem muita gente que não, tá ligado? Eu mesmo fui uma das pessoas que trai hardot. Cara, acho que 5 horas depois do update eu tava level máximo. Não sei, foi muito pouco tempo na minha opinião. Então no geral o quê? Eu recomendo que vocês usem os códigos. Eu vou estar mostrando aqui. Já avisando, não são tantos códigos assim, mas são bons. Tá ligado? E falar pra vocês que vale a pena usar, mano. Vale a pena usar. Faz diferença. Eu mesmo, por incrível que pareça, porque eu trai hard day graças à ajuda dos códigos. Porque teve um ou dois, acho que eu não usei... Não, teve vários na real agora. Que eu fiquei meia hora, agora que eu vou já precisar. Eu fiquei meia hora o pano. E eu fiquei com meia hora de bust. Então obviamente era meia... Dois códigos? Pode ser dois. É, acho que foi dois. Enfim. Não sei. Teve alguns códigos aqui que eu não usei. E eu vou estar usando todos aqui. E recomendar que vocês usem todos aí, pelo menos pra estar testando, mano. Por que estar testando? Porque pode ser que você esteja igual eu. Cara, eu tenho essa conta aqui desde o update11 e teve mesmo assim código que eu não usei. Mas enfim. Estou lá aqui, eu já volto aqui e mostro os códigos pra vocês. Ah, agora vai. Calma, não foi... Vai aqui, né? Pelo amor de Deus, mano. Ah, eu achei. Tá, aqui já vai, mano. Pelo amor de Deus, disse que sim. Tá, velho. Tá, vai ter que ser no bazucão aqui. Tá, enfim. Nice. Bom, pra quem fica falando que eu enrolo vídeo ou algo tipo, não. É porque eu realmente tava precisando de maestria. Mas bom. Vamos lá, 15 no foco de vídeo. Mano, primeiramente, a gente já começa com o código aqui de Bust de XP. Tá ligado? Eu vou mostrar aqui mais 4 códigos além desse que vão ser consecutivamente de Bust de XP. Tá? Na real, todos os que eu não falar o que é, é Bust de XP. E os que eu falar o que é, é de obviamente outra coisa. Mas enfim. Bom. Vamos lá. Bust de XP. Blux. Tá ligado? Aqui, ó. Até testar pra vocês verem. Porque eu já usei, né? Acabei usando alguns que faltavam e tudo mais. Bom. Tem outro aqui que, no caso, é esse daqui. N-U-S-PRO. Tá ligado? Bust de XP também. Esse aqui, XP, underline, 5B. Bust de XP também. Esse outro aqui, rapaziada. JCWK. Né? Não preciso nem falar o que que é. Opa. Eu coloquei sem querer um espaço e não tenho espaço. Enfim. Star Code. Rio. Que, no caso, é com H. Vou mostrar aqui pra vocês. E tudo tem que ser maiúsculo. Tá? Então digita bem, igual eu tô digitando mesmo. Enfim. Bust de XP também. Subirões. Super 999. Opa. Até coloquei de uma vez. Também. Tem esse aqui, ó. Fudge. 10. Vai tá te dando, mano. Um Yen. Um Belly, aliás. Muito bom, mano. Usa aí pra vocês estarem vendo. E também tem um V2. Cara, esse daqui vai te deixar milionário. Então usa aí pra vocês estarem vendo. Que não é meme, mano. Acho que tem muita gente que, por exemplo, quer dar o do Zold. Que não usou. Mas, enfim. Dessa aí pra vocês estarem entendendo muito bem o que eu tô falando. E, bom. Colocar esse outro aqui, ó. Calma aí. É só mudar o cenário, né, mano. Enfim, aqui, ó. Magic Q-Bus. XP também. Por 20 minutos. Esse outro aqui também. Bust de 20 minutos de XP também. Tá ligado? Mano, esse daqui. Esse daqui é pra quem quer mudar alguma coisa aí. É interessante. Eu não tô afim de mudar, então... Né? Mas, enfim. Mesmo assim, ó. Esse aqui. Reset. Underline. 5B. Podem tá usando aí. Pra tá resetando os stats, né, mano. Eu não pretendo resetar. Nem tenho porquê resetar, aliás. Mas, se você tiver o porquê mudar, muda aí que é daquele jeito, mano. Enfim. Sub 2. Sub 2. Gamer Robote. Underline. XP. 1. Vai te dar o quê, rapaziada? Vai te dar meros meia hora de XP. Cara, é um puta tempo, mano. É um baita tempo. Esse outro aqui, ó. Sub 2. Gamer Robote. Mesma coisa. Mesma coisa que o outro. Só que o underline é que muda, mano. O underline é reset 1. Aqui, ó. Reset 1. Depois é underline. Reset 1. Tu, obviamente, vai fazer o que tá no nome, né? Tu vai tá se resetando. Esse outro aqui. Sub 2. Noob Master. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 15 minutos. Outro aqui pra tá resetando. Opa, uma anima aqui, ó. Enfim. Pra tá resetando os status aqui, ó. Sub 2. One Coquizaro. Vai tá usando aí pra tá resetando os seus status, né, mano? Enfim. Quer mais 15 minutos aí de XP? Não foi o suficiente? Use esse daqui, rapaziada. Sub 2. Degroque, mano. Use esse daí. 20 minutinhos aqui de XP pra você tá bom. Se não tá, mais 20 aí, ó. Axior. Código de Axior. Outro aqui. Do Tantai Gaming. Tá ligado? Tudo isso aqui, a maioria é youtuber. Isso aqui é youtuber da gringa. Isso aí é uma bad, porque não tem nenhum BR, se não me engano. Tantai Gaming. Tem outro aqui que, no caso, é o Straw. Straw. Straw Hat Mine. Meu inglês falhou dessa vez aí, né? Infelizmente. Enfim. Sub 2. Oficial Noob. 20 minutinhos daquele jeito. Mano. Esse daqui, rapaziada. Eu acho que poderia ser o último código. Poderia mostrar no final do vídeo. Mas, enfim. É um código muito AP. Eu uso aí pra vocês estarem recebendo os buffs. Bom. The Great Ace, rapaziada. 20 minutinhos aqui de XP. E, bom. Tem o código secreto desse vídeo, né, mano? Como prometi aí. Rapaziada. É hora, mano. Mostrar aqui o código secreto aqui pra vocês. Tá ligado? Aqui, rapaziada. A gente tá usando. E... Brincadeira, né, mano? Obviamente. Mais um... Um dia aí, quem sabe, né, mano? Um dia aí, quem sabe, o Blocks Roots vai tá vazando aqui a boa pra gente tá conseguindo os codes daquele jeito, né, mano? É meme aí. Mas, se pá, que um dia a gente consegue. Mas, bom. Real que eu recomendo aí vocês estarem usando. Recomendo também. Pra quem? Pra quem não tava level máximo ou começou a jogar agora a partir do update. Tá ligado? Tipo, o update hypou a pessoa de jogar e tudo mais. Sei lá. Realmente, acho que alguém pode ter ficado com mais interesse em estar jogando o jogo aqui. Então, de qualquer jeito, eu recomendo aí pra vocês estarem usando os codiguinhos aqui daquele jeito. Mano, onde eu fui parar? Ah, não. Tá certo. Eu tava aqui já. Enfim. De qualquer jeito aí, recomendo que vocês usem os códigos aí. Que eu tenho certeza, tá? Que vai tá ajudando vocês demais aí, mano. E se vocês puderem tá deixando o like aí. É daquele jeito. Vai tá ajudando demais naqueles pique. Calma aí que a gente já entrou no lugar que nem eu sei o que era. Mas bom. Deixa o like aí que me ajuda demais, rapaziada. Enfim. Se você tá deixando, vai tá fazendo muita boa aqui pra mim, né, mano. Mas enfim. Bom. Bom. Que merda é essa? Eu não sei. Mas enfim. Passa aí que vai me ajudar demais. E é daquele jeito, mano. Eu não sei que merda é essa. Calma aí. Aqui, ó. Cara. Eu não sei o que que é isso aqui. Mas é uma espada, aparentemente. Tá. Enfim. Dane-se. Mas enfim. Vamos vazar aqui. Enfim. Passa minhas redes sociais que tá aí na descrição. Tá ligado? Vai me ajudar demais. Enfim. Então, realmente, de coração passa aí. Lembrando também, eu tenho um TikTok. Se você quiser passar lá. Eu posto alguns vídeos mais relacionados aqui ao Blocks Cruise. Né. Então, se você tem interesse em ver vídeos assim desse tipo. Vídeo meme ou algo do tipo aí. Eu solto lá meus vídeos aqui de Blocks In. Daquele jeito. Vou tá mostrando aqui o arroba pra vocês. Não tá na descrição mais. É isso aqui, rapaziada. Off. Nem. Aqui, ó. Off com dois F. E nem igual o nome aqui do canal real, né, mano. Calma aí que o bagulho bugou aqui agora. Eu quero desativar o chat. Aqui, ó. Enfim. Bom. Meu TikTok tá aí. Minhas redes sociais tá aí daquele jeito. Então, passa aí que o bagulho é daqui do Speak. Vai tá me ajudando demais. Meu grupinho do Roblox também tá aí na descrição. Então, se você puder tá passando. Discorde aí do canal pra quem quiser ir calcular comigo ou algo do tipo. Também tá na Desk. Cara, tá tudo na Desk aí. Vídeozinho bem completo. Mostra os códigos. Fiz aquele x1 brabo, né, mano. Como sempre, só eu lendo os bosses aí. Enfim. Meme, né. Obviamente. Mas, enfim. Tá na descrição. Enfim, rapaziada. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, me ajuda demais. E deixa o like aí que é daquele jeito. Tá? Então, pode tá passando e deixando o like daquele speak. Enfim. Valeu. Falows. Fui.